Felipe Croix volta ao vivo um caso de homicídio que foi descoberto já no hospital de Biguassu, na Croix. Isso mesmo, Zanotto. Era domingo, por volta das 11h30 da manhã, quando essa ocorrência foi registrada lá na rua Quintino Bocaiuva, no bairro universitário em Biguassu. A polícia militar foi acionada já no hospital pela equipe médica, porque a princípio um homem de 47 anos deu entrada para o pronto atendimento com suspeita de morte natural. Só que ao verificar a situação física desse homem, foram constatados alguns ferimentos que poderiam ser cometidos por alguém, por algum golpe, porque esse homem estava com a coluna cervical fraturada. A equipe da polícia foi até o local, registrou o boletim de ocorrência e agora a polícia científica vai investigar esse caso junto com a polícia civil, é claro. Inclusive, os familiares já foram entrevistados pelo delegado responsável por esse caso, esse homem de 47 anos já tinha passagens aí pela polícia e acabou morrendo. A princípio, pode sim ser um caso de homicídio, mas tudo agora vai ser verificado pela polícia civil, Zanotto. Muito obrigado, Felipe Grosch, pelas suas informações ao vivo.